Música Há um mês que esses homens trabalham a todo vapor para deixar tudo pronto para a cidade. São árvores, renas, anjos, papais noéis. A partir desta sexta-feira, a população vai começar a entrar no clima de festa com a ornamentação natalina. A avenida 7 de setembro, no centro, foi o ponto escolhido para receber a primeira árvore. Começa pela 7 de setembro, referência do centro comercial, para que ali comece a se fomentar já o espírito natal. Depois vamos para a bola do produtor, montar a próxima árvore, vamos para o mirante da Ponta Negra e finalizando na bola do coroado. E depois temos também a árvore da cidade da criança. O prefeito pediu que ali fizesse com carinho, até porque é um momento especial que está se abrindo ali. E também vai estar integrado a esse projeto Luzes da Floresta. Além desse Papai Noel gigante que está sendo confeccionado aqui no barracão e que tem 10 metros de altura, um dos principais cartões postais da cidade de Manaus, a Ponta Negra, vai receber a maior das árvores natalinas, com 27 metros de altura, além de uma iluminação especial composta por uma mangueira de LED com 2 mil metros de extensão. Todos esses símbolos natalinos trazem mensagens de fé e esperança no futuro. Nós não podemos falar do Natal e esquecer da Amazônia. Não é só fazer aquele Natal vanguardista, bonito, com as guirlandas, mas mostrar um pouco da nossa identidade do índio, do cipó que é usado, que o artesão trabalha as suas cadeiras. E trabalhamos esse mesmo cipó nas bolas, nas guirlandas, nas esculturas que são montadas. Então existe todo um conceito, na verdade, voltado para a questão da sustentabilidade. O tema da decoração deste ano é Manaus, luzes da floresta. 60 pessoas, a maioria parintinenses, trabalham dia e noite. Altemar, há 15 anos trabalha com a confecção das alegorias para o Festival de Parintins. Mas mesmo sendo festas bem diferentes, o cuidado com os detalhes e a busca pela perfeição é a mesma. Sempre requer, cada vez mais, que você tenha um cuidado muito grande, tanto faz no boi como no Natal. Porque no Natal é mais um trabalho luxuoso, lá no boi não, no boi a gente faz mais um trabalho de originalidade. Quer dizer, um com o outro é a mesma qualidade, porque você tem que aprimorar cada vez mais o seu trabalho que você faz, tanto faz no Natal ou no boi. Além das árvores grandes, as principais ruas da cidade vão ser decoradas com 300 árvores de Natal tipo cone, mais 200 árvores tipo pinheiro, nos canteiros centrais e a colocação de luzes tipo pisca-pisca, em 400 árvores naturais, em pontos estratégicos da cidade. 1.200 ornatos vão ser instalados nos postes de iluminação pública, em vias de grande fluxo e áreas comerciais. E com tanto brilho, é só entrar no clima e esperar o bom velhinho. 2.500 árvores Keio